Tá aí você. Quem é você? Ramo. O pessoal do Fratelli aqui põe um cinto. Ou é um cinto ou então é um colete aqui, que eu tô com ele agora. E aí a gente vai preso por cabo de aço. Então tudo é levado aqui com cabo de aço e a gente fica lá em cima, com tudo aqui meio apertando, mas só que fazendo de conta que não tá acontecendo nada. Ó, tem sido uma experiência muito legal. Na verdade, assim, não é uma coisa muito confortável, porque quando você bota aqueles cintos e tudo pra poder fazer a parte do voo, incomoda, principalmente pra quem não tem o preparo que eles têm e não estão acostumados. Mas você vê só a parte bonita, né? E tem uma galera que fica puxando de um lado, o outro puxa do outro, a gente vai pra frente, a gente vai pra trás. É uma realidade de fantasia. A sensação assim que você sobe é bem interessante, é bem libertador. Você não voa mais. Oi? Eu já tentei voar quando eu era menor, quando eu era criança, mas não tinha cabo aí. É boa voz, gente. Acho que todo mundo tem que experimentar um dia, né? Eu quero tentar sem os cabos agora.